Olá, meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura e tecido e crochê. E hoje eu tô aqui, pessoal, fazendo acabamento em alguns panos, né? Eu trabalho com pacotes, pra quem ainda não me conhece, né? Eu trabalho com pacotes, cada pacote contém dez panos pintados, tá? Sem o crochê. Mas agora também eu tô trabalhando com panos com crochê. Então, olha, tô eu aqui finalizando alguns panos. Esse pedido aqui, gente, vocês vão ver muito aí. Enquanto eu não terminar esse pedido, vocês vão ouvir eu falando que aí, esse pedido aqui tem 20 panos, tá? Chega uma hora que se torna um pouquinho cansativo, sim. Sempre tem perguntas, né, das meninas perguntando. Então, Jeane, quantos panos você consegue pintar por mês? Normalmente, gente, eu pinto aí, assim, hoje que eu consigo, já sou, assim, treinada, vamos dizer assim, a pintar sem panos. Mas eu sempre tô procurando aumentar, né? De acordo aí com a minha condição também. Mas eu sempre procuro aumentar. E também pode variar de acordo com o pedido. Às vezes tem cliente, normalmente aqui os clientes estão me pedindo sempre mais de um pacote. Principalmente quando é aqueles clientes que já conhecem o meu trabalho, que já comprou comigo. Então, sempre tô retornando, graças a Deus. E fazem mais pedidos, pedem uma quantidade maior. Mas a intenção aqui desse vídeo é falar sobre isso, mas assim, de uma maneira... Porque chega uma hora que, vamos dizer assim, se torna, é cansativo? É bastante cansativo quando você tem prazo. Ah, se eu não tenho prazo, eu tô fazendo de uma maneira mais calma, mais leve. Se torna mais fácil pra mente da gente, né? Mas, gente, normalmente... Eu sempre tô com a agenda, assim, bem cheia, porque eu pego bastante trabalho, sim. Então, é um exercício que eu tenho que fazer pra não ficar nervosa com o trabalho. Não ficar... Antes, eu já... Antigamente, né? Eu ficava assim, nervosa, porque tem que entregar. Aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, relacionado a não conseguir dormir, porque bate aquela ansiedade, né? Então, eu não consigo dormir. Hoje em dia, assim, eu já consigo fazer todas essas coisas. Eu não sou uma pessoa que durmo muito. Nem durante a noite. Eu não tenho um sono pesado. Sabe? Eu durmo um certo horário. Eu dormi naquele horário, eu me sinto satisfeita. Então, eu não tenho essa... Ai, eu durmo até... Não. Por exemplo, quatro e pouca, quatro e meia da manhã, eu costumo acordar, levantar pra poder pintar. Se tiver muito trabalho, sim. Mas, o dia que não tem tanto, eu quero descansar, eu acordo um pouquinho mais tarde. Não muito mais tarde. Porque, pra mim, como eu disse, é suficiente dormir até um certo horário, tá? Então, gente, vocês que querem trabalhar com artesanato principalmente, gente, é trabalho repetitivo. Todo dia vai ser a mesma coisa. É como se fosse aqueles trabalhos de antes, que é trabalho em fábrica. Todo dia você vai fazer o mesmo trabalho. Hoje em dia, as pessoas não têm mais essa questão de ficar trabalhando por anos numa mesma empresa. É muito difícil, né? Pelo menos aí na época dos meus pais, trabalhava-se há 30 anos numa mesma empresa. Hoje em dia, não é assim que acontece. A pessoa trabalha um pouquinho aqui, trabalha outro pouquinho ali. Eu acho também isso vai muito da... Às vezes, não é nem que a pessoa foi mandada embora, nada disso. Às vezes, a pessoa... Ah, enjoei do trabalho, cansei do trabalho. Cada pessoa tem um jeito, né? Mas o trabalho é esse. O trabalho é contínuo. Todo dia vai ter pano pra pintar. Então, todo dia a mesma coisa. Aí, a gente tem que ir... Mas nem todo dia vai acontecer da mesma forma. Então, tem dias que eu mesma... Ai, meu Deus, fiz um negócio errado aqui. Ai, me atrapalhei em determinada coisa. E pra quem trabalha dentro aqui de casa, no caso, como eu, né? Como muitas artesãs... Ah, misturou um serviço de casa. Vou ter que fazer aquilo ali. Já tô atrasada com o trabalho. Ah, vou ter que... Acontece. Então, são coisas que a gente precisa... É... Tá se treinando o tempo todo. Senão, a gente não consegue ser constante no trabalho. Ah, a pessoa enjoa. Ah, enjoei. Não quero mais fazer isso. Cansei. É... Acontece muito aqui, por exemplo. Tem trabalho. Tem clientes. Nossa, que eu pinto tão rápido. É tão leve o trabalho. Vai... Fluir tão facilmente. Mas tem outros que não funcionam desse jeito. Sabe? Tem trabalho que você já tá acostumado a fazer. Mas o trabalho, ele não flui. Tão bem. De maneira, às vezes, leve. Não sei porquê. Não vou saber te explicar o porquê. Mas é o mesmo trabalho. É a mesma pintura. Né? Então, é... O meu trabalho se torna chato. Às vezes, até mesmo pra vocês assistirem, fica repetitivo. E fazer vídeo, as pessoas querem o quê? Querem novidade. Querem fazer... Querem coisas novas. Mas nem... Se você é trabalhar. Você pode, né? Cada pessoa trabalha de um jeito... Ah, você pega jogo de tapete, jogo de cozinha, pano de copa. Você faz tudo. Aí, depende. Você que tem que escolher a sua forma de trabalho. Mas se você fizer desse jeito aqui que eu tô fazendo. Que é produção. Aqui é somente pano de copa. É assim. Todo dia, a mesma coisa. E não pode ter essa coisa. Ai, enjoei. Ai, cansei dessa cor. Ai, não é assim, gente. Eu acho que até pros vídeos, como eu digo pra vocês, ficam... É um pouco monótono, né? Poxa, todo dia, a mesma coisa. Todo... É isso. O trabalho é esse. Eu tava até mesmo assistindo um vídeo de uma moça. Onde ela dizia que... Ela tava toda enrolada com o trabalho dela. Ela tava toda desorganizada. A casa dela tava toda desorganizada. Por quê? Ela mudou a forma de trabalhar por conta dos vídeos. Então, ela começou a fazer vídeos diferenciados pra poder ter conteúdo. Pra poder ter o que mostrar. Mas aqui, o meu conteúdo é o que eu faço no dia a dia do trabalho. É esse aqui que eu tô fazendo. Então, eu não posso trazer no momento. É outra coisa que não seja pano de copa. Sabe? E é isso. E ficar tranquila. Tranquila. É isso aqui. Não tem como não... É... Não tem como não ser. No momento, pode ser que eu mude. Ah, aliás, eu tô mudando, né? Como eu falei pra vocês. Eu tô em fase de adaptação. Mas, olha, ainda não... Eu não consegui ir lá fazer uma quantidade. Eu tô com a mente um pouquinho. Tão bem bagunçada. Mas é por causa dessa transição que eu tô fazendo. Mas isso daí, eu já vinha me programando. Só que o que que acontece? Não acontece... As coisas não vão acontecer do jeito que a gente planeja. Eu já deixei aqui a blusa. Eu já passei... É... O vermelho, tá, gente? Eu passo sempre duas mãos de vermelho. Então, eu tenho que ir trazendo, assim, trechinhos dessa encomenda, gente, que... Até que eu não tô demorando tanto, não. Mas vocês vão ver tanto, porque a gente vai fazendo coisinhas picadinhas. Todo dia eu faço um pouquinho. Eu pico um pouquinho aqui o vídeo, né? O trabalho, na verdade, aqui pra vocês verem. Mas, por enquanto é isso. Eu tenho ainda um pedido que eu nem comecei. São 60 panos. Imagina. Não parece, mas você ter que pintar de uma maneira rápida 60 panos... É bastante. É cansativo. Dependendo aí das bonecas que a cliente escolheu, se torna mais cansativo. Dependendo, vamos supor, da cor que a boneca... Da cor que a cliente escolheu a boneca, se torna mais cansativo. Por exemplo, eu já recebi um pedido uma vez, que era tudo vermelho. A cliente escolheu tudo vermelho. Gente, o vermelho, eu passo duas demãos de vermelho na roupinha da boneca. Imagina só, aquele pano que já estava pintado com vermelho, eu tenho que voltar lá e passar vermelho em tudo. Até mesmo se for flor vermelha, eu vou em tudo. Passo duas mãos. Então, aquele pedido ficou ainda mais cansativo, ficou ainda mais pesado mesmo, sabe? Para fazer, demora mais para fazer. Lembrando que aí tem o quê? As outras clientes que estão na espera. Aí você fala assim, Giane, por que não trabalhar a pronta entrega? Cada pessoa gosta de trabalhar de um jeito. Eu sempre trabalhei a pronta entrega, eu sempre trabalhei. Mas, aqui no caso, foi aumentando. Não foi nem porque eu escolhi ser assim. Foi do jeito que foi acontecendo. Os pedidos vão surgindo, vão... E eu já não tenho pronto por quê. Às vezes, a cliente pede, só que eu ainda estou fazendo um outro pedido, sabe? Tem cliente que espera numa boa, tem cliente que não. Aí eu paro e penso assim, meu Deus, mas essa cliente também que não consegue esperar, muitas vezes, muitas vezes, ela também é artesã. Não que isso justifique a minha demora ou o meu atraso. É diferente, ela ali não está como artesã. Ela está como cliente. Ela não é artesã ali nesse momento para mim. Ela é uma cliente. E a gente vê o quanto a pessoa, ela é também ansiosa, né? Olha, está vendo aqui a frutinha? Eu estou botando aqui duas vezes. Já está com vermelho. Eu estou passando vermelho aqui de novo. Porque o vermelho, ele fica... É... Fosco, muito fosco. Por exemplo, nesse caso aqui, como a frutinha é pequenininha, não é o tema principal aqui do desenho. Então, eu não fiz com muitos detalhes. É só uma intenção de um abacaxi, de uma maçãzinha. Tá? Não é uma... Eu não fiz ali detalhadamente, pinuciosamente a fruta. Se a fruta fosse o tema principal do trabalho, aí sim, eu ia... Não é caprichar. Eu ia trabalhar com mais cores. Eu fiz aqui de uma maneira o quê? Simplesinha, tá? Aí, agora eu vou... Eu não sei se no vídeo aparece, gente. Opa, eu estou toda... É... Não sei se no vídeo vai aparecer pra vocês aí. Eu estou dando uma luz aqui com o amarelo. Amarelo. Aí, eu venho com um tiquinho só de branco. Eu nem tenho como mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver. Mas eu já mostrei esse fono. Ai, tá tão... Não vai dar pra eu mostrar, não. Deixa eu ver. Tá longe aqui, gente. Tá aqui. Tá perto, mas tá longe. Tá dentro da bolsa. Ó, aqui é só pra dar uma luzinha. Porque esse aqui não é o tema principal do trabalho. Então, é isso, meninas. Eu até percebo, por exemplo, que as visualizações de... Da produção... Ah, depois que eu acabei de pintar o pano. E a gente... Que eu vou mostrar ali no caso. Caíram bastante. Por quê? Porque já não é mais tão interessante... Pra quem tá vendo. Porque... Ah, eu já vi esse trabalho. Né? Tem gente que gosta. Tem meninas que gostam de ver. Sim. Mas vê que é as bonecas repetidas. Por quê? Porque é esse o trabalho. Só que aí a gente faz o quê? É a quantidade. Aí, quando eu vou ver, eu já pintei ali, gente. Trinta, quarenta, cinquenta panos. Isso porque ali... A gente em vídeo só mostra trechinhos. Não dá pra mostrar um trabalho inteiro. A não ser que seja uma videoaula. Ainda assim, a gente tem que picotar muita coisa, né? Pra o vídeo não ficar muito longo. As pessoas não têm paciência de assistir. Mas artesanato é assim. É um trabalho minucioso. É um trabalho que requer calma. Você tem que fazer devagar. Embora eu digo pra vocês que eu procuro fazer o meu mais rápido. Porque eu trabalho com produção. Com quantidade. Ok? Então, é isso, meninas. Depois do trabalho tá todo preenchidinho. Venho fazendo todos os retoques aqui. Tá? Então, eu vou fazer os retoques desse daqui. Cabelinho aqui, olha. Já tá com marrom. Mas olha, eu vou avivando essa cor. Porque a cor fica fosca. Então, quando você vem fazendo todo esse retoque das cores. Você consegue avivar, puxar mais essa cor. Tá bom? Então, é isso, meninas. São três bonequinhas dessa. Vou acabar aqui rapidinho, né? Rapidinho, entre aspas. Quantas vezes vocês já viram essa bonequinha aqui na mesa? Por quê? Eu vou fazendo por etapas. Porque são várias outras bonecas. Ok, meninas? Então, é isso. Quando eu terminar, eu vou mostrar aí pra vocês. Ok? Então, até mais. Oi, meninas. Então, voltei aqui pra finalizar esse vídeo aqui com vocês. Olha. Eu consegui preencher hoje a rosa, a blusinha, né? Porque já tava pronta a pele e a pele e o cabelo, né? Eu acho. Preenchi essa daqui todinha. Então, ela tá meia úmida ainda. Então, eu vou esperar pra poder fazer amanhã terminar essa. E as baianinhas aqui, olha. As três eu já consegui finalizar. Tá? Lembrando aqui, pessoal, que meus panos, as minhas bonecas, elas são bonequinhas de verdade. Pra fazer pano de copa. Não tenho a menor intenção de colocá-las. Como que se diz? Pintura... Como é que se... Ai, gente. Como que a gente fala? Pintura realista. Tá? Uma boneca bem realista. Não. A ideia... A minha ideia de pintura é essa. Bonequinhas mesmo de pano de copa. Tá? Então, tá aqui. Eu tô fazendo ainda essa sainha. Só que eu vou ter que resolver um pequeno problema. Porque... A minha linha vermelha não vai dar. Então, eu vou ter que terminar as saias dessas baianinhas. Acho que uma ou duas vai ter que ficar na linha de algodão. Aí, eu vou fazer na linha Anne. Essa cliente, ela não se importa. Tá? De... De isso acontecer. Apesar de que também, né? A linha de algodão, ela é um pouquinho mais... Cara que a linha de polipropileno. Mas... Pra agilizar o trabalho aqui, como não tem a vermelha. Então, eu vou fazer isso. Sem problema nenhum. Tá? Então, é isso. Meninas, esse vídeo fica por aqui. Vou sentar agora pra fazer crochê. Já é cinco horas da tarde, tá? Parei aí um pouquinho mais cedo. Mais cedo, sim. Mas, porque tá bem... São cinco bonecas, tá bem agilizado. As bonecas que eu tenho pra fazer amanhã, elas já são mais rápidas ainda. Tá? Porque eu tô fazendo das bonequinhas antigas. Aí, já tem umas lá que já está com a pele. Aí, amanhã, eu mostro novamente, gente, esse trabalho aí de 20 panos. Eu tô mostrando pra vocês exatamente como que funciona, né? Lógico que eu venho trazendo aqui trecho, gente. Porque não dá pra trazer tudo. Mas, aí, depois eu vou contar aí os dias que eu gastei pra tá fazendo essas 20 bonecas. Tá bom? Então, é isso, meninas. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!